Um episódio inusitado. Uma chuva de dinheiro se tornou o centro das atenções na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú. A cena surpreendente aconteceu quando uma mulher decidiu jogar diversas notas de baixo valor pela janela, atraindo uma multidão de turistas e moradores que se aglomeraram para aproveitar a inesperada chuva de dinheiro. O acontecimento foi registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, onde é possível observar a reação das pessoas ao perceberem as notas caindo do céu. O momento de euforia e comemoração tomou conta do local, com os espectadores tentando pegar o dinheiro à medida que ele era arremessado. A cena curiosa gerou diversos comentários nas redes sociais, com internautas expressando surpresa e incredulidade diante da improvável situação. Uma pessoa comentou, Quando eu for rica, haverá sinais. Outro observador calculou que as notas de 2, 5 e 10 reais somavam um total de 200 reais.